Olha, acabou com tudo, 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 olha aqui, olha a situação. Ah, onde está indo? Olha lá onde está o casma. Olha aqui, uma enxurrada. Acabou tudo, tudo, olha lá na casa do Rian. Esse vídeo que vocês acabaram de ver, ele mostra o exato instante em que cai uma forte chuva aqui na região do setor Bela Vista 1, setor de chacras em Planaltina de Goiás. Pelo vídeo, é possível ver a forte enxurrada, animais sendo arrastados e um amontoado de terra descendo da parte alta aqui do setor, aqui para esse local. O estrago maior foi nessa chacra, onde moram várias pessoas. Veja só como que foi essa questão da enxurrada, só para mostrar para vocês, 24 horas praticamente depois de que a chuva forte caiu e a água arrastou praticamente tudo, veja só. A barreira de contenção meio que improvisada foi aquela cerca, onde inclusive tem os restos de capim, restos de materiais que acabou tudo descendo, principalmente de outras chacras aqui da região. Só para mostrar, o Lamaçal ainda se encontra aqui no local, veja só. E o prejuízo aqui foi gigantesco para os chacareiros. Aqui, galinhas morreram, bodes, cabras e assim por diante, além de outros prejuízos. Veja só, a altura da Lama, como que ficou, isso aqui não era terra daqui não. Toda essa terra, essa parte dessa Lama, essa terra mole, ela veio arrastada com a forte chuva e isso criou-se uma correnteza forte, que praticamente foi lavando tudo na parte baixa. Olha o prejuízo aqui dentro do galinheiro, veja só o que foi arrastado, de amontoado de capim, de restos de madeira, de toco, vindos do cerrado, que acabou ficando pendurado. Inclusive tem um detalhe que chama atenção, olha o tamanho dessa terra. Aqui o galinheiro fica na parte baixa, mas olha como ficou a terra praticamente por cima. Aqui na hora tinham várias galinhas, galos, galisés, pintinhos, mas tudo aqui, ainda segundo o proprietário, soterrado. Foi uns 30 minutos de chuva e foi muito rápido, porque a gente, nós estávamos dentro de casa tentando conter a água para não entrar com a lama e quando a gente deparou, olhou para o lado, viu a chuva, descendo, né? Aí a gente, eu vendo meus bichos morrer aqui, entrei, minha esposa gritando, vocês podem ver no vídeo, para mim não entrar, para não ser arrastado, porque estava muito forte. Aquele vídeo foi sua esposa que fez? Foi, foi minha esposa que fez. Na hora que ela gritaria, morreu uma ovelha, morreu, arrastou, foi isso mesmo? Foi, porque parecia um rio aqui do lado, as pessoas que não moram, que achavam que a gente morava, era ribeirinho, aqui não tem nada aqui para cima. O senhor estava falando para mim aqui que há 20 anos só mora nessa região, mas é a primeira vez que caiu uma forte chuva assim? A primeira vez, nunca tinha caído esse tanto de água assim, não sei se tem alguma coisa que o pessoal tem a mania de fazer obras que não é da prefeitura, né? E aí, às vezes, atrapalha a prefeitura, atrapalha o povo. Exatamente. Inclusive, eles fecham o local que a água vai descendo, eles fecham para a água não descer. Aí ela vai descer toda na bacia, que aí corre esse problema e arrebenta o muro lá embaixo. Essa chuva foi uma chuva típica, uma chuva muito torrencial, muito concentrada aqui no setor Bela Vista, então trouxe esses prejuízos. Seu Paulo mesmo estava conversando com ele, ele me relatou que ele mora aqui há mais de 20 anos e isso nunca tinha acontecido. Então, a gente sabe que realmente foi uma coisa típica. É claro, está época de inverno, época de chuva. A gente sabe que, se às vezes não foi aqui na chaga de São Paulo, poderia ser em outros locais. Mas a prefeitura está tomando as providências e vamos solucionar esse problema. São pequenos produtores raios, chacareiros. A prefeitura veio dar uma avaliação aqui para eles. Esse aqui foi o cenário. A gente vê pelo vídeo, nem imagine que agora, poucas horas depois, agora a situação já está quase que normalizada. Veja só, apenas alguns rastros de destruição para trás. A enxurrada foi tão forte. Para quem mora no interior, principalmente aqui em Goiás, sabe que quando a água passa, um rio sobe, a grama, no caso o capim, ele fica todo deitado. A água passou cobrindo tudo. E o detalhe, ela veio de lavouras, veio de chacras lá de cima e foi descendo até a Lagoa Formosa, que é uma importante atração turística aqui de Planaltina, de Goiás.